Olá, boa tarde. Sexta-feira, faltam nove dias para o Natal e nós começamos o Gazeta News falando sobre a saúde do Presidente da República. Como já esperado pelos médicos, Michel Temer recebeu alta hoje pela manhã e deixou o Hospital Sírio-Libanês aqui na Capitão Paulista para cumprir sua agenda política. Ontem, em coletiva com jornalistas, o médico cardiologista Roberto Calil Filho já havia dito que o presidente poderia cumprir a agenda normal sem nenhuma contraindicação após a alta prevista. De acordo com o urologista Miguel Surugi, a cirurgia de desobstrução urinária correu bem. Temer ainda deve ficar com uma sonda por três semanas para normalizar o funcionamento da uretra. Ele apenas foi orientado a adiar uma viagem que faria para a Ásia no começo do ano que vem. Essa foi a segunda cirurgia que o PMDBista precisou realizar após relatar uma dificuldade para urinar. A primeira aconteceu em outubro e em novembro ele também passou por um procedimento para reparar três artérias coronárias. Temer retornou para Brasília para a posse de Carlos Marum como ministro da Secretaria de Governo. O evento aconteceu nesta tarde. Marum ia ser empossado ontem, mas a cerimônia foi remarcada depois da permanência estendida de Temer no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. O deputado do PMDB assume a pasta depois da saída de Antônio Imbassaí do PSDB, que voltou ao mandado de deputado federal. A substituição acontece como forma de articulação política contra a postura dos tucanos em relação à agenda do governo, que inclui a reforma da Previdência como um dos temas prioritários. O desafio agora é conquistar mais votos de deputados e alcançar os 308 necessários para aprovação da medida no ano que vem. E voltando aqui para São Paulo, um homem foi preso ontem à noite depois de tentar agredir pessoas com uma barra de ferro aqui na Avenida Paulista e feriram o policial com uma faca. Imagens de celular mostram o homem sendo dominado por cerca de 10 policiais militares. Eles fazem uma roda e o acertam já no chão com um cacetete. Durante a luta corporal, um policial é esfaqueado nas costas pelo homem. Depois, ele aparece algemado no chão e bastante ferido. Antes, o agressor também tinha tentado depredar uma loja na altura do MASP. Foi um segurança que acionou as autoridades. O militar ferido foi medicado no Hospital das Clínicas e liberado. Já o estado de saúde do homem preso não foi divulgado. E hoje, em um evento no auditório do Ibirapuera, foi apresentado pela Secretaria de Educação o novo currículo das escolas municipais da cidade. A partir do ano que vem, uma nova base de estudos vai fazer parte da grade educacional. Para desenvolver o modelo, a Secretaria de Educação realizou um levantamento com mais de 43.600 alunos. O objetivo foi traçar o perfil do estudante da rede municipal de ensino com idades entre 8 e 18 anos. Para a Secretaria, a pesquisa online foi feita para entender quais as melhores formas de passar o conteúdo dentro da sala de aula e também para elaborar materiais de orientação para os professores. O currículo será aplicado já a partir do próximo ano em todo o ensino fundamental da cidade de São Paulo. Na grade, aulas de programação e letramento digital desde o primeiro ano. Criatividade, empatia, autonomia, pensamento crítico e resolução de problemas vão passar a permear todas as disciplinas. De ver na escola um lugar para se desenvolver outras potencialidades. Não só aprender matemática, língua portuguesa, que é super importante, e as outras disciplinas, mas ter um processo de ensino mais abrangente. Procurar desenvolver um aluno integralmente, um estudante integralmente. Então, sua capacidade de colaboração, de empatia, resiliência, mas também, obviamente, que ele possa estar pronto para usar as tecnologias de forma responsável. E hoje também foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação a Base Nacional Curricular dos Ensinos Infantil e Fundamental. O documento define diretrizes sobre os conhecimentos, competências e habilidades que os estudantes das redes públicas e privadas devem desenvolver. Entre as mudanças está a antecipação da alfabetização das crianças, que devem ocorrer até o segundo ano do ensino fundamental. E um dos pontos que causou mais polêmica durante as discussões, o ensino religioso passou a ser obrigatório. O texto segue agora para a homologação do ministro da Educação, Mendonça Filho. Os municípios e os estados devem colocar as diretrizes em prática até o começo do ano letivo de 2020. E a semana vai terminando quente em todo o estado de São Paulo, inclusive aqui na capital. A máxima chegou aos 31 graus e já choveu em alguns pontos isolados da cidade. Será que o fim de semana continua quente por aqui? O calor continua intenso em praticamente todo o estado de São Paulo, mas ainda estão previstas algumas pancadas de chuva. O sol brilha forte com temperaturas disparando no período da tarde, só que com o tempo abafado as nuvens ficam mais carregadas e aí chove em pontos isolados, com exceção do litoral, onde o sol aparece entre muitas nuvens, mas não chove. E olha o calor, chega a fazer até 35 graus em Votuporanga e em Presidente Prudente e 36 em Presidente Bernardes. Na cidade de Ribeirão Preto e Araraquara, a máxima vai aos 34 graus. E no litoral já não faz tanto calor na comparação com as cidades do interior e a máxima vai aos 27 graus em Santos e aos 29 em Caraguá. Para a capital, o final de semana promete ser bem quente, mas fique atento às pancadas de chuva no finalzinho do dia, viu? Nessa madrugada de sábado, teremos mínima de 17 e máxima à tarde de 31 graus. Aí no domingo, os termômetros permanecem ali na marca dos 31 graus e para começar a semana, o calor diminui um pouquinho e a máxima vai para 28 graus na segunda-feira. E você tem algum problema aí no seu bairro? Então manda um vídeo para a gente contando o que é. A reclamação de hoje vem de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O Rogério Crisóssimo nos mandou um vídeo reclamando de um problema que, segundo ele, já virou um jogo de empurra-empurra entre a Prefeitura e a Sabesp, ali no Jardim Leblon. O nosso medo é exatamente essa construção aí, como vocês podem ver no vídeo, corre o risco de descer tudo para cá, porque são mais, são quase 10 metros de altura. Então aqui no corredor, nesse corredor aqui de água, onde vocês podem ver que vai até o fundo aí direto, a chuva vem e ela não tem passagem. A chuva está entrando para debaixo das duas casas aqui. A gente está com esse problema e a gente quer uma solução, ou da Sabesp ou da Prefeitura. Se você também não aguenta mais um problema antigo aí na sua região, grave um vídeo e mande aqui para a gente. O número você conhece, é 11 aqui de São Paulo, 991616121. Se tiver qualquer dúvida, acesse o nosso site, porque lá tem todo o passo a passo. Mas não se esqueça de fazer a gravação com o celular assim, deitado. Então, participe. Olha, a Prefeitura de São Bernardo disse que os reparos serão feitos assim que concluído o laudo do local. E a Sabesp vai fazer uma vistoria na área na segunda-feira, viu? E cumprindo a tradição natalina, na exposição de presépios do Santuário de São Francisco, que comemora 370 anos de fundação, reúne obras de mais de 20 países aqui em São Paulo. Parafusos, molas e até uma boca de fogão são usados para contar uma história antiga. A interpretação de diferentes artistas de vários lugares do mundo sobre um acontecimento único, o nascimento de Jesus. Tantos lugares para ele nascer, em castelos, ele nasceu na manjedoura, dando exemplo para todos nós, que é a simplicidade, a felicidade está no coração, não está no lugar. A Graciane tirou foto de cada um deles e vai mandar para a mãe, que mora no Pará. O de papel eu acho mais bonito, porque com os detalhes, eles fizeram os detalhes assim. Tem presépios feitos de pedra, papel e até madeira. A exposição já acontece há 28 anos e atrai muitos fiéis para o centro da cidade. Pelo menos 30 conjuntos de presépios de mais de 20 países, como Itália, Alemanha e Angola, estão expostos. Ver a ideia de cada país expressando a mesma ideia, a mesma crença, é bem legal isso daí. Ah, estou encantada com a necessidade de detalhes, a riqueza, né, de informação, a expressão também. A exposição fica no Santuário do Largo São Francisco até o dia 7 de janeiro, de terça a domingo. A entrada é gratuita. E a gente fica por aqui. Outras notícias você vê no Jornal da Gazeta. Fica agora com a Hora do Ângelos e a gente se vê na segunda-feira. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho